Olá pessoal, aqui é a Fora, administrador do Cultura Libertária, e este é o canal Ancapnet. No vídeo de hoje eu vim convidar vocês a participar do Hamburgan Capistão, que vai ter no dia 28, vai ser às 17h30, onde começa. O link para o evento vai estar na descrição. E antes disso, aqui em Porto Alegre vai ter também um evento do Libers, que vai ser uma aula sobre os tipos de libertarianismo que tem. Quem quiser participar, o convite é aberto e de graça para ambos os eventos. Na aula só avisando antes se você vai ou não, para ver se tem espaço. E quanto ao Hamburgan Capistão, tu só paga o que tu come. Bem, por esse vídeo é isso, só um aviso rápido de um minuto mesmo. Obrigado pela atenção a todos. E para quem se pergunta, eu vou voltar a fazer vídeos no canal agora esse mês.